E aí pessoal, tudo bem com vocês? Felipe Gamer na área. Estúdio vai trazer um unboxing aqui no canal, dessa vez em um novo formato, um pouco mais melhor do que os unbox anteriores. Então vou fazer esse unboxing, chegou para mim, comprei na Carvalho Games, fiz a pré-venda, esse jogo foi lançado dia 19, dia 21, já chegou aqui em casa. Comprei o jogo Fire Embrace Engage, fiz a pré-venda, jogão de Nintendo Switch, recomendo esse jogo para quem curte esse tipo de jogos para Nintendo Switch e eu vou fazer o unbox. Acompanhe aqui então o unbox, mas primeiramente aquele ritual padrão, inscreva-se em nosso canal e ative o sino de notificação. Vem comigo, unbox aqui na Retro Gamer F, seu canal True Gamers do YouTube. Está aqui o jogo Fire Embrace Engage, arte muito bonita com os personagens. Aqui atrás, o FAQ é para um jogador, você pode jogar tanto no modo TV, no modo portátil ou também você pega o seu Switch, põe em uma basezinha, tira os Joy-Cons e também dá para jogar. Então vou fazer o unbox. aqui atrás, Heróis do passado estão presentes em Gage. Então tem os personagens antigos, estão todos aqui, bem completos a aventura. Se eu me engano tem a língua francês, espanhol e inglês. Então vamos abrir o jogo aqui. Então está aqui o jogo. Unbox para a primeira vez, tem uma arte, não vem manual. Praticamente os jogos hoje em dia não vem manual, infelizmente. Então aqui está o jogo. Vamos dar uma olhadinha no cartuchinho. Então só está escrito o nome do jogo. Não é arte da capa no jogo. Esse aqui, vamos ver se é americano, usa, versão americana. E vamos dar uma olhadinha na arte que eles fizeram o wallpaper do jogo. É bem bonito. Vou trazer o detonado aqui no canal desse jogo, Fire Embrace Engage. Acompanhe. Não sei se vou fazer em live ou em vídeos. Então essa série vai estar no canal em breve. Espero que vocês tenham gostado desse unbox, desse novo formato da Retro Gamer F, seu canal True Gamers. Inscreva-se em nosso canal e ative o sino de notificação para ficar por dentro de todas as novidades e acompanhar o detonado de Fire Embrace Engage aqui na Retro Gamer F, seu canal True Gamers do YouTube. Vamos que vamos! Valeu! Fui!